Olá galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma semana, né? Vamos corrigir a página 19 de artes. Olha lá, a gente passou lá na página 19. Tá perguntando assim, ó. Observe a imagem e identifique a cor utilizada em cada parte dela. O que vocês responderam? Qual foi a cor utilizada? Foi a cor verde, né? Verde, corrigem. Ó, e relembrando um pouco, a harmonia monocromática. Bom, nós já estudamos. Trabalha a mesma cor em vários tons, né? Estudamos na aula re-repassada. Por exemplo, eu pego azul, posso trabalhar azul mais claro, azul mais escuro ou vice-versa, né? Do escuro para o mais claro. Se chama harmonia monocromática. Indo lá para a página 21, 21 do livro, a harmonia isocromática agora, ok? É bem parecido os nomes, né? Monocromática e isocromática. A harmonia isocromática é a combinação de cores que estão próximas. Observe a imagem. Combinação de cores que estão próximas, ó. Amarelo, laranja, vermelho, amarelo mais escuro, amarelo mais claro. São combinações de cores próximas. Nesta imagem, é possível ver três cores que parecem bem próximas em um disco cromático. São cores vizinhas e que interferem uma nas cores das outras. Se usarmos a cor vermelha como principal, deveremos utilizar as cores vizinhas mais próximas, amarela e laranja, em sua composição. A essa harmonia, chamamos de isocromia. Aproximação de cores próximas. Vocês vão fazer esse dever em casa, viu, caralhinha? Pinte com tinta guache, o disco cromático. Abaixo, usando a harmonia monocromática e isocromática. Vocês vão pintar esse disco, ó, utilizando isso aqui, ó, essa combinação, tá? Isocromática e monocromática. Por exemplo, vou pegar esse disco aqui, esse primeiro, chegar próximo. Esse primeiro disco aqui, a tia, vou usar a harmonia isocromática. É a combinação de cores próximas, igual a tia falou lá, amarelo, vermelho e laranja. Vou usar esse aqui, a harmonia monocromática. É a combinação da mesma cor, não, desculpa, trabalha a mesma cor em vários tons. Vou escolher o verde. Aí vocês vão pintar verde escuro, verde mais claro, verde escuro, verde mais claro, ou vice-versa, tá? Aí vocês vão pulando. Aqui eu vou usar a harmonia isocromática, na outra eu vou usar a monocromática. Aí vai invertendo até fechar o disco todinho, tá bom, galerinha? E nesse espaço aqui abaixo, no quadradinho aqui abaixo, vocês vão escrever as cores que vocês utilizaram nesse disco aqui, tá bom? Então, todas as cores que vocês utilizaram aqui, vocês vão escrever a... aqui, ok? Nesse disco aqui. Ah, outra coisa, vocês não vão misturar a mesma combinação, ou não vai pegar um disquinho desse aqui e usar as duas harmonias não, tá? É um... uma harmonia em cada espaço desse aqui, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem.